Dilema no dia a dia de uma mecânica, seja a minha, seja a sua. Bora lá. Quando você vai trocar a bomba de combustível, o que você oferece para o seu cliente? O que você fala para ele? Como é que você apresenta ali o serviço? Como deve ser feito, conduzido? Enquanto se fala da peça, você oferece para ele ou você pede para ele comprar a peça? Já que garantia é um negócio complicado, pois o mercado paralelo é cada vez maior. O chinês piorou. A falsificação, então, nem se fala. E quando o cliente também fala que não, isso aqui não precisa trocar, troca só isso aqui. Então, não saia desse vídeo, fique até o final e deixe nos comentários qual é a sua opinião. Até porque a sua audiência é quem financia esse canal. Então, galera, estamos aqui com mais um Volkswagen Fox, aqui para vocês, mais um probleminha do dia a dia. Isso aqui, para falar a verdade, esse vídeo é mais para os proprietários. Não vou falar tanto que é para a mecânica, a galera aí do outro lado da tela já está bem calejada com isso, né? Com o que eu vou mostrar, é claro. Mas independente de você do lado da tela, não tem experiência, está entrando na área automotiva, ou de repente é amador, gosta de forçar, esse vídeo aqui vai servir para você, para te orientar. Então, bora lá. Olha lá. Primeiro passo, olha lá o pino do positivo aqui da bomba de combustível, né? Do refiozinho. Derreteu. Para variar, pensa no trabalho que deu para remover esse conector. Não saía por nada ali, tanto que ele chumbou ali, que virou uma solda. Por outro lado, também é a mesma coisa, dá uma olhada aqui. Olha do outro lado, mesma coisa. Deixa eu ligar o flash aqui para vocês verem, né? Olha para isso. Então, ou seja, já era essa flange. É claro que a gente trocou. Mas tem muita gente que acaba economizando e não troca. Pô, Nunes, tem que trocar toda vez? Mas, cara, se derreteu desta forma, troque, não pague para ver. Principalmente você amador ou você proprietário que está levando, de repente, a peça. Você arrancou o copo, né? Às vezes você fala, não, eu gosto de forçar, mas não estou conseguindo trocar. Vou levar para o letracista ali ou eu mesmo vou trocar. Então, eu indico para você, troque, não economize, não reaproveite uma peça dessa. É melhor você pôr uma paralela, já que você não vai achar a original em qualquer lugar, porque a original só vai vender inteira, certo? A original, está onde eu sei, você não acha só a flange, é só o copo completo. Então, troque. Por quê? Se você não trocar, o que vai acontecer? Pode funcionar a bomba? Pode. Mas, com o tempo, ele se romper. Até porque você não vai ter uma ideia de como é que está a metade do caminho entre a parte de cima e a parte de baixo. Ele pode ter afinado igual a esses pinos menores aqui, está vendo? E aí, o que acontece? Você está andando e um belo dia ele para. Ah, eu tenho seguro. Beleza, por mais que tenha seguro, cara. Mas, de repente, você está viajando, está com sua família. Ou, você está sozinho, está no trabalho. Só dor de cabeça que isso vai te dar, vai valer a pena? Essa é a pergunta. Então, eu falo, se o pino estiver já muito preto, mas nem derreteu, também troque. Se derreteu, aí que você vai trocar mais ainda. Independente se você vai pôr uma paralela ou não. Então, eu vou te mostrar aqui o estado que ficou a bomba. A bomba não, né? Na verdade, o conector da bomba. Olha para isso. Olha para isso, ó. Também foi outra coisa que deu trabalho. Olha o quanto eu enfiei a chave de fenda aqui, ó. E não saía por nada. Ele não queria se desgrudar da parte inferior da flange. Olha para isso, ó. Olha para isso. Então, para você que quer saber já a sequência, né? Aqui era aquela parte que tinha a travinha, que acabou quebrando, é óbvio, né? Então, sempre da família Vogue, vai ser vermelho, vermelho, preto, preto, tá? Vermelho, vermelho, preto, preto. E vou mostrar para vocês aqui, para você ver, ó. Na nova, né? Olha lá. Vermelho, vermelho, preto, preto. Que no caso é o preto da bomba. E o preto, no caso, do sensor de nível de combustível. Sem contar que você ainda corre que, na hora que você tira essa bomba fora, para saber que você corre o risco de, na hora de montar, ela não funcionar mais também. Já peguei caso aqui, ó. Tá vendo? Tá originalzinho, Bosch. Depois que montar, não funcionava mais. Agora, vamos para os detalhes importantes. Os detalhes importantes para você não ficar na rua. Olha aqui, ó. Já tem sujeira nesse tanque. Qual é o certo que a gente fazer aqui? Remover todo esse combustível. Passar o pano. Não precisa tirar o tanque fora, não, tá, galera? Dá para você fazer uma limpeza. E o carro é de interiorzão, então. Olha a terra aqui. Na hora da montagem, o risco de carregar essa terra lá para dentro, também vai ser grande. Então, o certo aqui, ó. Depende da mão de obra que você for cobrar, já se antecipa para o valor que você vai cobrar, porque você tem que fazer uma limpeza aqui. Porque se você deixar isso aqui, depois de qualquer probleminha, a culpa vai ser sempre sua. Isso para você mecânico amador. E para você proprietário, se você ama seu veículo, você vai fazer essa limpeza. Agora, bora para os detalhes. Estava tudo original aqui. Nunca foi removido nada. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, Bosch. Ainda era a original. Durou pacas, né? Na minha opinião, durou bastante. Na verdade, na minha opinião, durou bastante. Porque esse carro aqui, até onde eu sei, ele é 2012. Então, tá aqui, ó. Acho que tá 12, que é o ano, o mês e o dia. Certo? Acho que aqui é invertido, igual no tipo dos Estados Unidos. Então, você tá vendo aqui que era original. Você que é reparador de mil e anos, já sabe que essa aqui ainda é original. Pô, Nunes, mas quantos quilômetros durou isso aí? Vou mostrar para vocês agora. Olha quanto rodou, ó. 115 mil quilômetros. Aí me perguntam, né? Como já perguntaram várias vezes. Nunes, quanto tempo dura? Quanto tempo dura uma bomba dessa? Vou falar para vocês já, já. A última, galera, de uma bomba dessa, original no caso aqui, é meio que complexo. Por quê? É o único dono, sempre usou gasolina. Eu já peguei um up, acho que tem até um vídeo mostrando, que rodou 200, quase 200 mil. Tá, mas e aí? Estava usando gasolina ou etanol? É fácil você descobrir. Pela própria cor do copo. Geralmente, quem usa só etanol, o copo vai ficar sempre branco. Quem usa gasolina, ele vai ficar meio bege. Então, aqui pode ter sido o quê? Mesclado, porque eu não estou achando tão escuro. Ele não está tão escuro, como já peguei outros mais escuros. Então, aqui pode ter sido o quê? O primeiro dono usava gasolina e o segundo usava etanol. Aqui está com etanol. Então, se você usa gasolina, somente gasolina, você é o único dono, vai por mim que vai durar muito. Se você usa etanol, a vida útil vai cair. Principalmente você que, infelizmente, nunca pediu para o seu mecânico remover o copo e trocar o pré-filtro. Ninguém troca esse pré-filtro. Tem esse, ainda tem outro interno. Então, eu recomendo que a cada 40 mil, um combustível nosso que não é bom, remover a bomba. Antes disso, claro, já mede a pressão dela. Pela pressão dela, você vai ter uma ideia de como está a vida útil dela. Com o osciloscópio vai ficar muito mais fácil. Então, você vê, tudo depende de ferramenta. Aí você não vai ficar na rua. Então, pô, Nunes, mas eu não quero ficar na rua, não quero pagar para ver, não tenho ferramenta. Tá bom. A cada 80 mil, você troca a bomba. Compre uma bombinha, preferencialmente, da Bosch. Se você tiver condições financeiras, compre um módulozinho, eles chamam de módulo, um conjunto. Compre inteiro, para você ter dor de cabeça já com a porcaria aqui, né? Desculpa a palavra, do pino que pode ficar começando a derreter, que você troca a bomba, mas você não está vendo lá dentro. Porque essa tampa só dá pau por culpa da bomba que está começando a travar. É igual uma furadeira. Você pega uma furadeira, você está lá insistindo lá, furando, furando uma parede que está dura para a cara, pegou um concreto lá pesado. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Simples. Vai começar a esquentar a bomba, vai começar a esquentar o fio, que vai esquentar o pino, e vai começar a derreter. É isso. E às vezes a bomba vai parar de funcionar, porque derreteu aqui, e vice-versa. Ou porque ela já travou, ou porque o pino derreteu. Mas geralmente, como eu falei, o que faz a bomba dar muito pau, é a suidade, é o desgaste interno, a trabalha mais forçada, principalmente se tiver com o etanol, que foi o caso dessa. Então aqui eu estou julgando o que é essa? Deu pau por culpa do combustível. O cara mesmo falou, não, eu tenho carro há certo tempo, mais um tempo para cá, gasolina subiu, eu comecei a usar etanol. Aí a pergunta é, realmente vale a pena usar etanol? Colocar na balança ali o consumo? Não sei. Eu não posso julgar. Cada um, cada um. Tem que pôr na calculadora aí, lápis, papelzinho, fazer conta, e ver se realmente vale a pena. Vou montar essa bombinha aqui, colocou uma paralelinha, o cliente pediu para uma paralela mesmo. Falei, então, beleza, bora para a paralela. Por só conter risco, a tampa é DS, a bombinha aqui é uma chinesinha, não, vou vender o carro, etc e tal. É o que eu falo, você não quer dor de cabeça, você é reparador? Pede para o seu cliente comprar a peça. Se ele quer o mais barato, pede para ele comprar. Não compre você reparador. Um conselho de amigo, mas cada um, cada um. Eu não posso generalizar cada um com o seu contexto, mas eu prefiro o quê? É original, eu forneço. É paralelo? Peça para que ele forneça. Se der qualquer problema, por conta e risco dele, não tem que ele te perturbar. Isso aqui é um conselho do Nunes, mecânico. Mas, como eu falei, ninguém tem o contexto de ninguém. Cada um, cada um. Tem mecânicos que gostam de vender produtos paralelos, de uma marca mais e conta, porque eles ganham, até porque alguns ganham na peça, mas aí cada um, cada um. eu prefiro não fornecer. Eu falo, ó, Bosch, beleza, eu te vendo. Paralela? Não. Então, você vai lá e compra. Vai lá, traz você, eu monto para você, eu instalo, sem problema nenhum. Daqui para frente, deu problema na tampa, deu problema na bomba, problema seu. Meu problema só vai ser o quê? Se a minha instalação foi mal executada, que eu vou oferecer aqui para ele, lógico, né? A limpeza, né? Do tanque, etc. Se ele falar também que não vai fazer, coloca tudo nas fichas, porque tem, infelizmente, os clientes maldosos, que faz o quê? Depois que deu problema, aconteceu alguma coisinha, você falou que a culpa lá não é sua, o que ele fala? Ah, eu quero a nota fiscal. Ele só quer a nota fiscal depois que deu problema, que já é meio que para te intimidar, para fazer o quê? Para te pôr na justiça, ver se você abre as pernas para ele. Então, reparadores, eu digo, não forneçam peças paralelas, deixa que o cliente compre. Deu qualquer problema, a sua responsabilidade só está na instalação. Deu problema, trouxe de novo o carro para a oficina, é outra mão de obra. Você forneceu, a história muda, você tem que ganhar na peça. Então, para você proprietário que às vezes não entende por que a peça do seu mecânico é mais cara, é por esse motivo. Se ele te fornece, ele tem que colocar uma margem em cima da peça, porque se der problema, ele tem que te dar garantia. E não existe ninguém, não existe mercado algum que venda o arroz que comprou no distribuidor e não coloque a margem dele. Todo mundo ganha em cima do que vende. Isso aí é para qualquer tipo de item. Então, às vezes tem cliente que reclama pô, meu, deixa que eu comprar ali na auto peça porque a sua está mais cara. E o cara não entende. É quando dá o problema, ele quer que a garantia da mão de obra seja 0,800, ou seja, seja de graça. E isso não existe, porque até então a culpa não foi dele, foi da peça. Quem quis economizar foi você. Agora, se o seu mecânico te ofereceu essa marca e deu problema, o B.O. é dele, porque foi ele que te ofereceu. Aí você tem um homem, você fala, pô, peraí, mas você que me ofereceu essa marca, eu não te falei que queria essa. Então, você pode correr. Então, aqui são dicas do dia a dia para nenhum dos dois lados ter problema. Então, a gente procura também orientar nesse esquisito de marca, de garantia, como é que funciona, quem ganha, quem perde, como é que funciona a garantia, que é 90 dias, né? 90 dias, qualquer pecinha hoje aí, o mínimo é 90 dias pelo mercado, pela lei, né? Do consumidor é 90 dias. Mas lembrando, você, cliente, comprou, a garantia é sua. Seu mecânico te vendeu, a garantia é dele, tanto da mão de obra quanto da peça. Então, bora fazer a faxina aqui e depois a gente dá a partida e não se esqueça, vai trocar o refil de bomba. Primeira coisa, observe, está preto, troque. Não está pretinho, está assim branquinho, igual a esse, pode usar a mesma flange. Preferencialmente, preferencialmente, use bombas da marca Bosch para você ter uma vida útil grande. Você vê aqui, pela idade, durou muito. Pelo KM, a gente não sabe se foi baixado ou não, porque sabe como é que está o mercado hoje em dia, mas a gente baixa no KM. Mas pela idade, na minha opinião, durou até acabar, né? Levando aqui na brincadeira. Então, sem mais delongas, bora montar essa bomba.